Que eu entreguei pra minha mãe Um sonho dela de princesa Construí um castelo na favela Derrubei o barraco de madeira Acordava às seis da matina Primeiro vagão eu já ia amanhando Propaganda água de biquinho E o suflé eu vendi apocando Foram dez anos nessa vida Marreteiro com orgulho Eu tirei minha mãe do sufoco E o conforto pra ela foi tudo Oh mãe, venha ver o que eu fiz pra senhora Oh mãe, eu te falei que ia chegar a vitória Oh mãe, muito obrigado pela educação Matei um leão por dia E roubar não teve precisão Oh mãe, venha ver o que eu fiz pra senhora Oh mãe, eu te falei que ia chegar a vitória Oh mãe, muito obrigado pela educação Matei um leão por dia E roubar não teve precisão E eu me entreguei pra minha mãe Um sonho dela de princesa Construí um castelo na favela Eu me entreguei um castelo na favela Derrubei o barraco de madeira Oh mãe, eu te falei que ia chegar a vitória Oh mãe, eu te falei que ia chegar a vitória Oh mãe, muito obrigado pela educação Matei um leão por dia E roubar não teve precisão Oh mãe, venha ver o que eu fiz pra senhora Oh mãe, eu te falei que ia chegar a vitória Oh mãe, muito obrigado pela educação Matei um leão por dia E roubar não teve precisão Ah filho Lee, Innen화, caí um leão por dia E roubar não teve precisão Ent Kirim Alguém Vacarou Liste, montaima e presa logo Se você fez pra senhora Bull 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 Bull角 Bill 35 Mãe, vem a ver o que eu fiz pra senhora Mãe, eu te falei que ia chegar a vitória Mãe, muito obrigado pela educação